25 batalhão, puridade PQD Fundo ano a nossa guarda, da boi na multibrever Os caminhos no céu no intenso provão Fiatos, trateados, secolos a voar Rasgando as nuvens com raio brilhante Pousados e plantes que chegam a saltar Avante, avante Audazes paraquedistas 25 batalhão Rioja, duas danças no espaço Na selva, montanha, o sertão Seguimos lutando Volta aí, descansando Vem para a esquerda Volta! E traga-os de volta como soldados Na rota Dará entrada no copo de formatura O grupamento de soldados do efetivo variável Incorporados no ano de 2024 Volta aí Volta aí Vem para a esquerda E aí Música 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 Leitura da ordem do dia do comandante do exército aos soldados do efetivo variável de 2024 Música Mensagem especial do comandante do comandante do exército incorporação 2024 Jovens soldados que ora ingressam no exército brasileiro e ilustres familiares Sejam bem vindos a família verde oliva Hoje a força terrestre rejuviva-se por incorporar em suas fileiras o sangue novo cidadãos aptos a dar continuidade ao cumprimento do sagrado compromisso cívico de defender a pátria No momento em que ultrapassam as colunas do portão das armas das diferentes unidades militares localizadas nos mais longínquos rincões do nosso país Música Cada um dos novos recursos ingressa em uma organização tradicional permanente cuja origem remonta a época Batalha de Guará Travada em 1648 quando os holandeses foram expulsos do Brasil Ao envergar a parda do soldado tenham sempre em mente os dois pilares que nos sustentam a hierarquia e a disciplina A obediência fruto desses pilares é vital para a instituição e pode ser traduzida no dever intrínseco a todos os militares de cumprir as ordens de seus superiores Bem como tratar com afeição os irmãos de arma e com bondados subordinados Saibam que ao ingressar no exército os senhores irão com o duro braço forte e se mantém em permanente estado de prontidão operacional E contribui para a garantia da soberania da pátria, sua segurança e a preservação de suas riquezas Por intermédio das ferramentas de suas horas necessárias para resguardar o território e os interesses do Estado brasileiro Ademais, farão parte da mão amiga, permitindo que o exército continue assistindo a população em situações de emergência e realizando ações subsidiárias Em apoio à nossa sociedade, como ocorrido recentemente no enfrentamento a diversos desastres naturais e no combate à proliferação da dengue Nessa nova e desafiadora etapa de suas vidas, muitos serão os obstáculos e as dificuldades Vocês serão exigidos, física e mentalmente, em um treinamento intenso nas próximas semanas, como parte do período básico da formação do soldado Ao longo do ano, novas habilidades serão desenvolvidas e a competência combativa será fortalecida Tornando-os aptos a cumprir as múltiplas inscrições atinentes ao exército Durante esse tempo, tenham convicção de que seus superiores e bares desempenharão um papel fundamental para que consigam atingir os seus objetivos Aproveitem também para exercitar a camaradagem, pois as amizades construídas no quartel serão duradouras e inesquecíveis Aos valores já trazidos do seu familiar, serão agregados outros, próprios da caserna, como o patriotismo, o civismo, o espírito de corpo, a disciplina, a lealdade, a fé na missão do exército e o inquebrantável amor ao Brasil Que moldarão o seu caráter de agora em diante Essa marca permanecerá com vocês eternamente Aos pais, mães, familiares e amigos que orgulhosos acompanham os novos recrutas no início de suas vidas castrentes Estejam certos de que eles serão tratados com total respeito e dignidade Em todos os quartéis da Força Terrestre, seus entes queridos serão recebidos com espírito fraternal, responsabilidade e profissionalismo Obrigado por confiar a nós tão preciosamente Agora, todos somos membros da mesma família militar Jovens soldados, a partir desse momento, vocês contribuirão com a força na missão de superar os importantes desafios do século XXI Preservando os valores consolidados em mais de três séculos de existência O poeta Olavo Pilaco, patrono do serviço militar, afirmou ainda nos primórdios da república Que o serviço militar é o triunfo completo da democracia, a escola da ordem, da disciplina, da coesão, o laboratório da dignidade e do patriotismo Portanto, orgulhem-se do uniforme camuflado que ostentam e dediquem-se ao trabalho com afinco para serem dignos das tradições do invicto exército de Caxias Brasília, Distrito Federal, 1º de março de 2024 Assina, General de Exército Tomás Miguel Miner Ribeiro Baio, Comandante do Exército Papai, Exército Tomás Miguel Miner Ribeiro Baio, Comandante do Exército Tomás Miguelığın Durante a Segunda Guerra Mundial, uma oração foi encontrada no fardo de combate do aspirante Andrés Irelge, paraquedista da França Livre, morto em combate no Egito, norte da África, em 27 de julho de 1942. A mencionada prece foi traduzida para diversos idiomas e adotada por tropas paraquedistas de vários países. Cultuando as tradições do soldado paraquedista, o primeiro-tenente Amazonas, paraquedista número 95.873, proferirá a oração do paraquedista. Acompanhia, pedido! Dá-me, Senhor, meu Deus, que vos resta! Dá-me, Senhor, meu Deus, que vos resta! Aquilo que lhe queremos perder! Aquilo que lhe queremos perder! Não nos peça o repouso, nem a tranquilidade! Nem da alma, nem do corpo! Não nos peça a riqueza, nem o êxito, nem a saúde! Tantos nos pedem isso, meu Deus! Que já não nos deve sobrar para dar! Dá-me, Senhor, o que vos resta! Dá-me aquilo que todos recusam! Dá-me aquilo que todos recusam! Quero insegurança e recusam! Quero luta e atormenta! Dá-me isso, meu Deus! Definitivamente! Dá-me a certeza de que essa Será minha parte para sempre! Será minha parte para sempre! Por que nem sempre! Por que nem sempre! Terei a coragem de pôr a pedir! Terei a coragem de pôr a pedir! Dá-me, Senhor, o que vos resta! Dá-lhe o seu que nos resta Dá-lhe aquilo que os outros não querem Mas dá-lhe também A coragem, a força E a fé Acima que tudo O comandante do batalhão fará uso da palavra 35º Batalhão de Infantaria Paraquedista Bom dia Bom dia, comandante Brasil, acima que tudo Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar Com uma fala especial Aos pais, mães, familiares, amigos Que nesse momento prestigiam essa formatura Vocês emprestam um brilho especial Um perfume agradável a essa formatura Muito obrigado pela presença de vocês Me dirijo também aos eternos paraquedistas Da reserva Que aqui estão neste momento Nos prestigiando Momento em que testemunham A entrada dos novos recrutas A entrada dos novos recrutas No Exército Brasileiro Sejam bem-vindos Soldados do efetivo variável Da turma incorporado em 2024 Sejam bem-vindos ao Exército Brasileiro Uma instituição Que é uma força de Estado Que serve única e exclusivamente Ao Estado brasileiro como força armada Uma instituição apolítica Que não se interessa por política Mas se interessa pela defesa do Brasil E pela garantia da lei e da ordem Uma instituição apolítica Que não tem partido E que é formada com base na coesão Que nos mantém unidos Fortes e prontos para qualquer missão Uma instituição firmada em valores Que são falados, aprendidos e praticados Por todos nós Patriotismo Civismo Fé na missão do Exército Espírito de corpo Amor ao Brasil Aprimoramento técnico e profissional São valores que nós vamos perseguir Diariamente Neste quartel Um ano duro De trabalho De esforço De luta E de tormenta É o que eu prometo aos senhores Nada Que seja impossível Pois os senhores passaram por uma Atenção rígida Que escolheu Os melhores Recrutas Para ombrearem conosco Do 25 Batalhão Ao lado de vocês Nós temos Oficiais Subtenentes Sargentos Cabos e soldados do efetivo profissional Seus irmãos de arma Irmãos mais velhos Que estão aqui para respeitá-los Ensiná-los E torná-los Companheiros Todos nós Recrutas e antigos Estaremos juntos Na missão real A porta do avião é a mesma O vento É o mesmo E estaremos juntos Irmanados Na defesa do nosso país De tal sorte Que eu desejo Que Deus abençoe A cada um de nossos Recrutas E seus instrutores Para que tenhamos Um ano De proteção De livramento Mas um ano De muito resultado De trabalho firme De objetivos alcançados E da transformação De jovens Em soldados Paraquedistas Que Deus nos abençoe Termino Minhas palavras Com aquele Que mais que um grado Mais que um lema É nosso código de honra Nossa profissão de fé Que nos motiva A seguir em frente Ante qualquer condição Batalhão Missão Dadá Missão cumprida Avante Audazos paraquedistas Este canal Tem todos os conteúdos Da Brigada de Infantaria Paraquedista Se você curte Os vídeos Do Exército Brasileiro Clica no Escreva-se E veja Mais Ass conteúdos Se você ouviu Segura A As Ar As אפ Vocês